Eu preciso gerar conteúdos nas redes sociais, você precisa mostrar para o mundo quem é você, você precisa despertar o desejo, o desejo do seu potencial cliente. Então assim, lá na contabilidade tradicional você precisa de estrutura, de preferência grande e espelhada, com jardim enorme, para chamar a atenção do seu cliente, né? Porque ele passa ali na calçada e ele acaba entrando. Na contabilidade digital você precisa expor a sua autoridade, expor o seu posicionamento nas redes sociais. E hoje o Instagram está aí para isso, o Instagram está aí para você vender o seu serviço. É que você ainda não conseguiu enxergar isso e é para isso que eu estou aqui te falando, tá bom? É para isso que eu estou aqui para te ajudar a entender isso, você precisa ter uma exposição do seu serviço. Qual é o principal objetivo de quando você começa a gerar conteúdos nas redes sociais? Para que o cliente, né, faça o Pix para você. E o cliente, ele não vai fazer, ele não vai fechar contrato contigo, ele não vai fazer Pix se ele tiver insegurança. Gente, hoje o mundo online é cheio de estelionatários, é cheio de fraudes, ele não vai fazer Pix para você, ele não vai assinar contratos se você não mostrar presença digital. Você precisa começar a alimentar o seu Instagram. Como anda a sua vitrine? Quem aqui já produz conteúdos no Instagram? Me fala aqui no chat. Eu produzo. Vamos lá, será que tem alguém já produzindo conteúdos? Ou a maioria ainda não enxergou essa grande oportunidade através da contabilidade digital? Então, como anda a sua vitrine? O seu Instagram está arrumado? Tem gente que me fala assim, Vivi, mas eu tenho 300 seguidores, por que eu vou ficar postando conteúdos? Vamos lá. Eu adoro esse exemplo, porque simplifica bem e você entende. Quando você chama alguém para jantar na sua casa, você arruma a casa primeiro e chama a pessoa para jantar. Ou você chama a pessoa para jantar e depois arruma a casa? A primeira opção, não é? Então, o que você vai fazer com o seu Instagram? Você vai produzir conteúdos, deixar ele de forma organizada, ele alinhado. E aí você vai atrás de potenciais clientes e parcerias. Por quê? Porque quando a gente entra no Instagram, a primeira coisa, eu tenho que entender para quem você está falando, eu tenho que entender que, nossa, a Daniele, ela é especialista no e-commerce, ela vai resolver o meu problema. Ah, o seu Instagram está arrumado? Tá, tem stories, tem destaques, tem uma paleta de cores definida, tá? A sua bio. A Daniele, ela é específica em qual segmento? Quando você está com problema de coração, você vai no cardiologista ou você vai no clínico geral? Eu sou especialista no mercado digital, tá? Então, um profissional que está com problemas na área médica, ele não vai me procurar. Não que eu não saiba resolver, mas a minha especialidade é e-commerce, são os infoprodutores. Então, precisa ter essa clareza. Se você está com problema de coração e procura um cardiologista, por que você acha que o seu cliente, que está com problema na empresa ou precisa abrir uma empresa, vai num contador generalista? Nada a ver, irmão. Quem faz tudo, acaba fazendo tudo meia boca. Tente-se se especializar em algo. Isso mostra sua autoridade no mercado e vai te ajudar no seu posicionamento. Dá a impressão, assim, que quando a gente fala que vai nichar, quando a gente atende só determinado segmento, a primeira impressão que fica é que, assim, ai, mas eu vou pegar uma fatia do mercado somente. Ai, mas eu não quero ser limitado. Não. É pra isso que existe o nicho, o segmento. É pra te colocar numa fatia do mercado. Por quê? Por mais que você queira, você não consegue atender todo mundo. Não seja contador generalista. Tá?